Olá pessoal, bem-vindos ao palco de mais uma transmissão de futebol. Os times estão fazendo os últimos preparativos antes do jogo e a gente pode ver os jogadores ali se aquecendo no gramado, o pessoal trocando abraços. Impressionante, né, como todo mundo é amigo antes de a bola rolar. As condições do tempo estão perfeitas, a gente não vê uma nuvem sequer no céu e temos uma temperatura ideal para a prática do futebol. O gigante Maracanã, um estádio que muita gente considera a casa do futebol. Este jogo só é abistoso no nome. Vai dizer para alguém que esse clássico não vale nada, que é só abistoso no clássico. Tá bom, tá legal. Futebol, remo, basquete, bôlei, gol, cuspa à distância, aro ímpar, barra manteiga. Quando esses times estão jogando, vale tudo. A bola está em jogo. Jadson, mandou a bola para o lado direito. Tá bom, meteu para frente. E o time perde a bola no ataque. Jogou na frente para ver o que dá. Ele quer abrir a jogada na esquerda. Vai descendo ali pela direita. Foi bem na defesa, foi muito bem. Tentou o companheiro mais adiantado. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Passe para frente. Acabou trocaçando pela mesa. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Ele não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem. Olha o momento! Gol! Básco da Gama, abre o placar. Muitas vezes na futebol e hoje o atacante é o primeiro zagueiro. Ele recuperou a bola e todos passaram a atacar. Se fizeram oissão, eles vão ter muito caro. Básco da Gama, dá muito muito. Básco da Gama, dá muito. Básco da Gama, dá muito. . Já sai o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Jackson, mandou ali pela esquerda, olha que chance pra jogar, pra fora a bola, foi uma boa jogada por dentro e a bola somente no detalhe. A bola foi bem clara. E o time consegue cumprir o avanço do adversário. O time não perdeu a chance, abriu o placar. Tem que abrir a jogada na esquerda. A área, subiu alto e... Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Pode seguir, não tem marcação. E aí, se não é que ele vai atacar no gol, ninguém vai fazer a falta. Foda pra ele na gol. Essa assaíla deu uma boa chance. Ele enviou a bota lá de longe, tá certo? Tem que ter esse cara mesmo, hein? Chegou firme e acabou cometendo a falta. Alguém tem que aparecer pra ajudar. Iago Pikachu vem com tudo pela direita. Metida de bola ali pro companheiro. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E ele chega bem pra acabar com o ataque. Ele avança, ninguém ensinou a ele. Isso aí é falta. E o juiz confira. Outro parado para o Maelê. Ele pode até achar que não merecia o cartão. Mas se continuar reclamando, a coisa pode ainda ficar mais feia. Parece que a cartão dá falta da parte. Falta do jogo. Você precisa fazer o que ele vai querer. Vai sair da bomba, atenção. Rildo. Pode ir levando até aparecer alguém. Ele é muito habilidoso, hein? Bastante. Cruzou a bola. Andrei. Não conseguiu comprar uma bola direita ali. Bola direita. Acabou, deixou, descapou. Que golverso. Olha que golversa. Ele é muito ruim. Bola pra fora Ih, não apareceu ninguém ali pra receber Beteu pra frente do jeito que deu, hein? Que beleza Saiu pela lateral E ele recebe em boa posição na ponta Vai passar voando ali pela direita Beteu pra frente do primeiro tempo O time foi melhor, jogou melhor É, mas o time, a questão só agora é tentar manter o pick, manter o pick 1 a 0, é o placar por enquanto Já arrombou a bola para a segunda etapa Olha, se eu fosse ele, isso ia continuar jogando como se tivesse 0 a 0 Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade pra manter essa vantagem Isso aí, joga na direita, que ponto tá legal Olha aí, uma grande chance agora Será que ele faz? Recebeu a bola Ih, rapaz, pegaram todo mundo em calça curta Está em boa posição pra receber Que maravilha de jogada, jogou Gol! Agora a vantagem subiu para dois gols Um golaço, sem chances de defesa Que golaço, o cara sabia tudo que tava acontecendo Um golaço de algo minutinho, hoje o dia Ai jogou pra você Olha aí, meu Deus Um golaço Um golaço, o que acontece Então eu recebo O time fica em uma posição muito mais tranquila, com dois gols de vantagem. Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 1x0 é mais perigoso, né? Agora é o sujo mais perto. Jackson. Jackson. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. Mandou a bola para o ataque. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Conseguiu afastar o perigo. A batida. Que linda jogada. Pena que o gol não saiu. Ele se posicionou bem, esticulou legal, mas não deu sorte. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Viremos na repenso lateral. Segundo ele. Isso aí, joga na direita, que pode ficar legal. Fez a ligação com o ataque. Boa bola. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Ele já está na sobrevida em campo, Milton. Já deveria ter se expulso. Está em boa posição para receber. Meu Deus! Por muito pouco. Cobraram o escanteio. Muito demais. Essa aí vai para dentro da área. Iago Pikachu. Sozinho, tem que resolver a parada. Já aceleu a bola. Muito na frente do perante, do homem da defesa. Portanto, impedimento. Olha, Milton, acho que o nariz dele que estava impedindo. Pouca coisa no estado. Olha só que uma sobra todo mundo. Está em frente do gol. Vem a batida. Maravilhosa defesa do goleiro. O grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Boa lá fora, hein? Pelo jeito, teremos substituição. Boa área lá atrás. Boa! 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 Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. É lateral. Recuperou a bola com categoria de novo. E aí ele pensou, vou botar o cara para 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 o cara Fez o lançamento para frente. Será que ele faz? Aí. Metida de bola ali para o companheiro. Recuperou a bola de novo. O time sai com uma merecida vitória hoje. Os jogadores controlaram as ações desde o início. Algum comentário sobre a partida de hoje? Clássico é assim. Não tem zebra, mas tem favorito. Às vezes o favorito não consegue fazer o seu jogo porque a outra equipe corre e joga mais. E foi o que aconteceu. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos.